Estamos atrasados já, vem se bora. Bora, Vanessa! Olha a equipe. Tem um guarda-sol. Gente, tem um assistente para a Leandrinha? Tem um guarda-sol. Tem um guarda-sol na minha. Tudo aqui a gente resolve, querido. Quem tem que torrar no sol é você, meu amor. Eu sou obrigado. E... Não, tem que ser um homem seis para reparar são histórias. Não, não, não. Eu amo ser o chefe disso aqui, querida. Oi? Eu amo ser o chefe disso aqui. É? Todos aos meus pés. E você não consegue fazer uma coisa pequena, né? Não consigo. Tem que ser melomania. Tem que ser milhões de ângeras, milhões de funcionários, milhões de gente. Eu não consigo. Uma asa milionária. Não satisfeita. Eu ia entulhar a tua asa também, né? Não. Eu entendi a ideia. Você sentiu, não foi energia. Eu entendi. Não vou entulhar a minha asa, vou entulhar a asa dos outros. Meu Deus. Mulher. Vocês estavam lá no sol. Pra que a minha salva está delas de asa? Meu amor, eu sou estrela, querida. Eu não posso atorrando no sol, não. Sim, sim. Ela mal chegou e já tem assistente pra ela, ó. Tem como tirar não o guarda-sol? Que ela precisa pegar um bronze nessa venta dela, que ela tá muito branca. Tomou o que essa mulher, hein? Pelo amor de Deus. Tocou mega e foi a onda. Que mega, meu amor. É do sal pra ela. É natural? Como não, amor? Duvida é o dó. Deixa eu topar. Passado. Que é natural mesmo. Passado. Eu jurava que era mega. Tu acredita? Ela lavou o cabelo. Ela lavou o cabelo. E aí, daqui a pouco, ela entendeu o que é que vai dar. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Bota a mão na cabeça dela. Onde? Eu fiquei chocado, sabia? É o cabelo dela. É o cabelo dela. É o cabelo dela. Olha como é discreta. Não, querido. Todo mundo sabe que o meu é mega. Ai, eu amo cabelos que não tem mega. Mas eu fico preocupado com a Emily, viu? Porque todo dia tá se dopando. Quê? Todo dia tomando remédio pra se dopar. Lógico. Não são vocês, vocês. Três horas da manhã pra chegar nós sabendo que no outro dia tem que trabalhar, meu amor. É calor no caralho. É pra se lascar, caralho. Olha aí, olha. Gente, olha o staff de Leandrinha. Menina. Essa mulher veio com quem lá pra cá? Passado. Guada-sol. Amor o quê? Tá parecendo de Laúsa. Pô, Ney, não adianta, querida. Realmente, ela chegou estrela a você. A roupa dela tá parecendo aquela roupa de Laúsa aqui quando tá batendo assim. Não, querida. Venha cá. O seu recalque não tá batendo hoje. Eu fico com Deus, viu? Cuidado, meu amor. Te amo, viu? Cuidado, viu? Obrigado. Vai porque quer, né? É. Falta de amor, não é? Eu sei, eu sei disso. Nada de papeirar, mulher. Não sei não. Quando vem mulher bonita, o que é que o senhor vai fazer? Não, não. Sim, o seu aniversário é quando? Meu aniversário é dia 30 de janeiro. O senhor tá mais certo que o bolo. Viu? Você é a Dona Maria. Pronto. Dia 29 e dia 30. Dois dias. Tá bom. Quando o senhor vê mulher bonita, o que é que vai fazer? Vou olhar mais. Seu vigílio. Vou conversar mais com o meu sogro. Te amo, viu? Beijo. Tem um recalque pra sua tia? Diga minha tia que eu amo muito ela. E já já eu tô um lado. Pra gente comemorar muito o meu dia. Tchau. Beijo. Te amo. Acabei de chegar aqui na gravação. E aí, meu amigo, bom dia. Oiê, bom dia. Uma palhinha só pra humilhar. Eu não quero ficar. Eu não quero brigar. Ih, já errei todo. Parabéns. Tu sabe aquela? Sinônimos amor é amar. O amor é feito de paixões e quando pede a razão. Não sabe quem vai machucar. Quem ama nunca sente medo de contar o teu segredo. Sinônimo de amor é amar. Menino, que humilhação logo cedo, né, Vanessa? Canta pra gente. Aplausos. Aplausos. Mais aplausos. Mais aplausos. Mais aplausos. E quem não gostar? Quem não gostar? Tome aqui, meu amor. Gente, agora a Vanessa vai humilhar ele, viu? Desculpa, amigo, mas ela vai te humilhar. Não, ela vai te humilhar. Eu também trazer o meu amor. Que foi embora e até hoje não voltou. Me lembro um dia que ela saiu daqui. Sem dizer aonde ir. Quero aplausos. 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 Gente, ontem se deixasse eu passava o dia inteiro repostando histórias. Repostei ontem uns 300 histórias aqui do pessoal me dando parabéns. Hoje eu vou repostar mais ainda. E cheguei aqui na gravação. Como eu disse, o pessoal da CBT liberou pra me gravar alguns episódios aqui pro Multishow. As minhas gravações só começam depois do dia 15, depois do carnaval. Já tô aqui com a minha gata pra fazer a maquiagem. E a Vanessa que é a minha segurança, né? Quando eu chego que ninguém fica perto de mim. Só ela. Se eu tocar muito em você, Vanessa fica brava. Fica brava. É. Quer fazer minha maquiagem, Vanessa? Quero que eu faça um dedo, faça um dedo. Você faz, você faz, você faz. Eu entendo que eu faço um dedo. Isso. Eita. Vanessa, assim. Vanessa. Não, reboco não, Vanessa. Eu não preciso de cimento na minha... Vanessa. Delicadeza, Vanessa. Assim, Vanessa. Isso, meu amor. Isso. É bem delicado. É bem delicado. Vanessa. Vixe, meu Deus do céu. Se não vem, minha filha, pega. É melhor você. Deixa eu fazer, Vanessa. Obrigada pela sua... Dá certo, não. Dá certo, não. Sabe, não. Sabe, não. Sabe, não. Sabe, não. Sabe, não. Sabe, não. Tu é casada com ou com mulher? Com homem. Com homem. Você agrega a mulher? Não. Por quê? Vocês agrega a mulher. Você agrega a sapatão. Vanessa. Vanessa. Não, mas eu pensava com o cego sapatão. Por quê? Ah, pronto, a Vanessa é a... Você viu? Ela quer saber como é, a pessoa quer saber do sexo do povo. É a sexóloga, não. É, é sexóloga agora. Sexóloga. Tu viu? A massa sensitiva. O cego era sapatão. Por que a que vem que pensa atrás tem uma sapatão? É uma guia, né? Só uma? Mas Vanessa acha que todo mundo é sapatão. Só uma sapatão e tem um rebanho de gay. Mulher. Rebanho de gay. Eu não sou gay, não. Não, você não é gay, não. Você é homem, né? Agora, bubu, pônei, viado, bubu é viado. Mulher. Quem mais? Eu não sou não, eu sou macho. Tirando sem o ar do que é homem. E eu? Tirando sem o ar do que é homem. Vanessa, eu sou gay. O velhinha, parece que ele curta os de olhado. Quem mais? O Caio é viado. O Luan é viado. Meu Deus, Vanessa! E eu não sou não, é? Você não, que ao mesmo tempo fica com o Léo, Caio e o Luan. Mas eu sou gay, só fico com o homem, só fico com o meu amigo. Não, você não é gay, não, você é um homem. Olha pra aqui, ó. Vanessa, mais pessoas da equipe pra lhe ajudar. Três, quatro, cinco, vim pegar, não. Só eu. Então vá sozinha, vá só com a minha princesa, vá. Depois você vem, vá. Vá, senão não vou deixar mais eu vim, porque vai ser todo dia esse dilema, né? Aí vai ser pior, vai ser pior, vai ser pior, vai ser pior, quando você não vier. Vá. Amiga, o pessoal... Amiga, o pessoal acha que é um personagem, esse grude comigo. É ou não é a verdade? É assim o tempo inteiro. Quando você chegou, ela pulou, eu me socorro. Eu me socorro. E quando ela me vê, o tempo todinho. Agora eu fiquei sabendo que eu não tô na equipe dela, parece que me colocaram contra ela. Ou no jogo, no campeonato, vocês são um time... Isso não foi uma boa ideia. Não, ela disse assim que ela vai prejudicar o time dela pra fazer com que tu ganhe. Pra ajudar o meu. E assim... Obrigado.